20 e 22 eu vou viver, tô cansado de apanhar Trouxe um whisky pra beber, duas loucas pra sentar Pro par, quero que se foda a whisky vem atrás Quer me achar louco pra na feita Deixa que combate dessa p***a Mas ainda faz pra que a p***a que só p***a Se investiga, vem pra que se f***a na p***a Se joga, começa a dançar Primeiro pra vocês Exaltação, meu chaninho Sorrer, salvagem, flutando Joga, quando eu começo Exaltação, meu chaninho Sorrer, salvagem, flutando Joga, quando eu começo Só p***a Sou dividido, eu vou viver, tô cansado de apanhar Trouxe um whisky pra beber, duas loucas pra sentar Pro par, quero que se f***a e que vem atrás Quer me achar louco pra na feita Deixa que combate dessa p***a Mas ainda faz pra que a p***a que não p***a Exaltação, meu chaninho 바�agem, flutando Essta, eu vou viver, tô cansado de apanhar Primeiro pra vocês Exaltação, meu chaninho Sou e é bem Louvagem de peitons Guava ponte o começo, que assim a